Música Antigamente se falava que era pra fazer a esfoliação com bucha vegetal. Agora, sabe-se que não precisa mais de preparo. Durante a amamentação, quando for começar, é que tem os cuidados. De antes de oferecer a mama pro bebê, passar o próprio leite na região escura. Depois que oferecer também, tomar o banho de sol. Se houver alguma rachadura, alguma escoriação, algum machucadinho, tomar o banho de sol por 10 a 15 minutos. Mas antes não precisa de cuidados. Música